Java, bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo direito e um bom dia, especial de pessoas na casa que te assistem hoje e também, que és que te atrapalhe também, com continuação de um bom dia. Muito bem. De modo que eu falava no início do programa, não se bem tinhas conversas, ali para saber mais a fundo qual que é a importância de atividades físicas para a saúde, de uma forma geral, tanto física também como mental. Então é aquele que é tema que me quer papear com o Java, então eu comecei a te perguntar, qual que é os benefícios que as mais significativas e a atividade física para a nossa saúde, de uma forma geral? A atividade física para a nossa saúde, a não saber, segundo o OMS, a Organização Mundial de Saúde, a atividade física é tudo aquilo que não depõe nós músculos a movimentar, tá? Mas tem que ser com rotina, uma certa rotina, para não considerá-la uma atividade física. Também que é benefício, não estou a começar primeiro naqueles pessoas com doenças crónicas não transmissíveis, por exemplo, pessoas com problema cardíaco, diabetes do tipo 2, além de cardíacos, doenças metabólicas, então onde é que a atividade física está para venir nós com as doenças lá? E quando já tem, também não tem que fazer atividade física para não depender de muito medicamento. Sim, e falando de doenças crónicas, é uma coisa também que estou a gostar de saber, mas criar-se atividade física pode ajudar também na prevenção de que as doenças. Sim, ele te ajuda a nós na prevenção e quando já tem também uma rotina de atividade física, para diminuir remédio, às vezes até retirar remédio. Por isso que nós temos que trabalhar sempre com as pessoas lá, com um grupo multidisciplinar, sempre um educador físico, às vezes um fisioterapeuta, um nutricionista e médico. É recomendável como tratamento a atividade física? Atividade física. Muito bem. Uma curiosidade que sempre está à banda, para a educação, para atividades físicas, tem limite, sempre tudo tem limite, mas qualquer limite recomendado para... Atividade física nunca tem uma idade que não pode dizer que não te começa, ou uma idade que não te termina. Só é cuidado com quem está para escrever, porque já é atividade física, tá? Que é benéfica, mas também se não realizá-lo de maneira errada, ele pode trazer em nós várias consequências de um hernia, de disco, ou um ligamento de joelho ou de tornozelo. Então, isso que nós temos que ter muito cuidado. E quando nós estamos falando de saúde, nós acabamos de falar de saúde sem atividade física. Porque a atividade física hoje não é só aquele corpo esculpido, tá? Ele tem que envolver muito mais coisas. Mais saúde. Hoje em dia, a atividade física é mais saúde do que um corpo esculpido. Sim. Como às vezes não tem aquela preocupação ali, de se é todo sub-peto, de fazer aquele que é loto. Ele também, se calhar, deve ter mais atenção ainda, no caso do tipo de, se é um frequente, que se apanha massa muscular, qualquer coisa. Sim. Às vezes aquela preocupação de pessoas que estão chegando no ginásio ou no estúdio, de crer aumento logo de massa muscular, muito rápido. Então, nós temos que ter cuidado. O rápido, às vezes, pode atrapalhar várias coisas, tá? Então, sempre aconselhava, principalmente quando eu tenho pressa. Então, sempre vou procurar um especialista, um nutricionista, para lhe ajudar a organizar boa alimentação. Sim, convém. Que suplemento vou poder usar, se vou poder, se vou cortar precisa, na verdade. Que, às vezes, se não fazer um exame, muitas vezes a corte precisa de mais creatina, mais cálcio, tá? Então, eu tenho que ter sempre cuidado. Que, às vezes, também não podes só te gastar dinheiro e que está trazendo hoje um benefício no suplemento. Que, às vezes, o meu corpo já está a produzir aquilo que vou precisar. Eu tenho recomendável, então, antes de começar o exercício, então, fazias a chanfreia. Procura nutricionista, médicos, e sabe certo o que você está a fazer durante o treino. Sim, geralmente, quando você chega, não estou a fazer uma avaliação. Depende das respostas naquela avaliação, a partir de três sim, eu tenho que encaminhar para o médico. Por exemplo, me perguntava, se é diabetes, vou responder sim. Me perguntava, se é hipertensio, vou dizer sim. Se me perguntava mais um, vou responder sim. Já não tenho que encaminhar para o médico. Ele vai liberar se vou poder fazer atividade física ou não. Naquele período, que bons níveis de sucre ou bom nível de hipertensão está alto. Sim. Java, e um outro assunto que não está querendo saber ali, quais são os benefícios de atividade física para pessoas que se têm em caminho, para o envelhecimento? E, para a criança, a bêba, isso é ali também. Olha, a atividade física, ela te liberou parte hormonal, principalmente, por exemplo, homem, às vezes, que te creva treinar muito parte inferior, mas ele é muito importante para aumentar a boa parte hormonal, para redução de testosterona, né? Tá? É mais na membros inferior que na outra liberal. Também, não poder atrasar mulheres a entrar na menopausa, quando a gente fazia atividade física, né? Que é que, depois dos 35 anos, não está a começar a te perder massa muscular. Então, essa massa muscular, se não vai fazer uma atividade física, não está a retardar. Sim. E aí, não está a retardar várias coisas, várias coisas benéficas para nós, aposentadoria, né? Sim. Que é uma idade que a outra tem em termos de viagem, mas, às vezes, se vou fazer uma atividade física, ou ter uma vida regular, tem que ser, não só atividade física, mas, nós, alimentação, cuidado no álcool, aí, não vai poder viajar, porque nós estamos todos doentes, na época que não tem que aproveitar. Sim, pois. E, sem falar também que a atividade física, o que você tem que caminhar para a terceira idade, é bom também para que a pouco caia naquele... A partir do momento que começa a ter a idade, que o corpo começa a ter a ir, na atividade física, se calhar, claro, mais moderado, é bom também para evitar que o nosso pessoal de terceira idade, que há também... Sim, a atividade física, a gente já precisa ser autônoma, né? Então, não tem que preparar, por exemplo, para subir uma escada, para fazer se escompre, e lá não é só caminhada, que, às vezes, as pessoas têm aquela ideia que é só parte cardiovascular. Quando na terceira idade, ou melhor idade, como tu costumas dizer, a gente precisa de mais de uma parte muscular do que cardiovascular. Mas a junção das duas é sempre melhor. Onde é que a gente pode, por exemplo, estará subir uma escada, a gente precisa de parte muscular, a gente precisa de massa muscular. Então, se estreino, até um treino de força, uma força dinâmica, não muito repetição, para mim, que estraga-lhe as articulações, já que até estão boas, tá? Mas para o meu mental, sem massa muscular. Então, que ela é um dos benefícios para a atividade física. Sim. Não só na terceira idade, mas também na jovem, hoje em dia, jovens e crianças. Às vezes, a alimentação, não tem muito alimento industrializado, tá? Então, isso, a debata-te acha, sem muita vontade, e também isso pode ser um problema daqui uns 10, 20 anos, tá? Que não tem problema hormonal por causa da nossa alimentação. Sim. E também por causa da tecnologia. Hoje em dia, você vê que antigamente, não tinha, vamos fazer um mandor, mas não vamos fazer um mandor, há tudo a pé. Hoje em dia, a menina está criando, é só na televisão, ou só no telefone, ou num tablet, então não tem que ter muito cuidado. Por isso, essa é uma mensagem que não tem que encaminhar para pais, que é sempre possível, além daquela aula de educação física que a menina tem, sempre colocares em algum outro tipo de atividade. Ainda pegando ainda na terceira idade, principalmente na hora que chega na fase de aposentadoria, não tem as, chamam-se, um cataflore erro, mas não tem, na maioria de casos, se aposenta, está chindo na sua sofá, está chindo da frente de televisão, e espera, se tem algum viagem, algumas vezes assim, mas maioritariamente, se esse tempo está passando na frente de uma televisão. E quais são as recomendações para que esse pessoal aqui vá para a aposentadoria, por exemplo? Olha, às vezes vai no sofá ou vai jogar carta, alguma coisa, além daquilo lá, pelo menos, para estar três vezes por semana para fazer alguma atividade física, que te deixe feliz. Dança, natação, musculação, principalmente, para fazer, para poder, depois que depender de familiar ou de cuidadores, tá? Que aí, aumentando o sismo máximo muscular, seja, seja, nível de hipertensão, diminui, desde que vai tomar remédio, nível de açúcar, também que a atividade física está prevenida, tipo diabetes, tipo 2, tá? então a atividade física é um remédio, e acabou que temos um gasto com ele. Sim. E já, já para terminar ali, para que eu dava algumas dicas para a pessoa que crie, adota um estilo de vida mais saudável, aproveitar esse tempo e só aproveitar no que ele. O que é que eu me dá conselhar? Procurar um ginásio, ou um estúdio, ou alguma atividade, dar livro, não saber que nós é constituído para ilhas, né? Sim. Então sempre não tem uma boa praia, onde é que nós podemos fazer alguma atividade física e depois dar aquele tchluf, também aquele banho, dar uma esbraçada, que é natação também daqueles atividades mais completas que nós temos. Certo. Bom, Javno, te agradeço mais um beijo pela presença ali e por partilhar também esses tipos de informações que eu digo com nós e que certamente é de extrema importância para quem que se liga do outro lado desse sistema. Obrigado, um abraço para tudo, cavardeando, dentro e fora. Tchau.